Olá, queridos! Tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos aqui na nossa série Leituras e Releituras, com um monte de dicas aqui no canal para você. Tomara que você escolha alguma e goste bastante dela. Vamos à dica de hoje? Ai, gente, a dica de hoje é uma singela homenagem. Vou mostrar para vocês. Toda uma falda, gente. Ai, que delícia! Toda uma falda da primeira à última tira. Quino, editora Martins Fontes. Quino, gente, o pensador, cartunista argentino, falecido no dia 30 de setembro de 2020. Quem é que não conhece a mafalda? Eu acho que não existe. Que menininha encantadora, contestadora. Impossível não se apaixonar. Impossível não se encantar. E eu vou ler para vocês a quarta capa. aqui, ó. A quarta capa é de Humberto Eco e diz o seguinte, toda a mafalda. Mafalda não é apenas um novo personagem das histórias em quadrinhos. É o personagem dos anos 60. Se para defini-la usamos o adjetivo e a mafalda não foi para seguirmos a qualquer preço a moda do anticonformismo. Mafalda é realmente uma heroína enraivecida que recusa o mundo tal como ele é. Na verdade, Mafalda tem ideias confusas em questão de política. não consegue entender o que acontece no Vietnã, não sabe por que existem pobres, desconfia do Estado, mas tem receio dos chineses. De uma coisa ela tem certeza, não está satisfeita. À sua volta, uma pequena corte de personagens mais unidimensionais. Manolito, o menino plenamente integrado num capitalismo de bairro. Felipe, o sonhador tranquilo. Susanita, perdida em sonhos pequeno-burgueses. E depois, os pais de Mafalda, resignados, vencidos pelo tremendo destino que fez deles os guardiões da contestadora. Já que nossos filhos vão se tornar, por escolha nossa, outras tantas Marfaldas, será prudente tratarmos Marfalda com o respeito que merece um personagem real, Humberto Eco. Ai, gente, que delícia, né? De uma coisa ela tem certeza, não está satisfeita. Que nós também não nos sintamos satisfeitos com muitas coisas no mundo, né? E que façamos alguma coisa. Está aí a Mafalda para nos inspirar. O livro é repleto de tirinhas, gente. Apaixonante. Absolutamente encantador. Recomendo muito para vocês. Aqui no começo, a gente ainda tem várias informações contando como que Kino criou a Mafalda, quando que a Mafalda se tornou popular. É realmente uma delícia. E ainda preciso contar para vocês mais uma coisa. Eu ganhei, gente, este livro de presente. Quer ver aqui na dedicatória? Olha, como que eu vou mostrar para vocês? Ganhei este livro de presente em 2002. Um carinho maravilhoso. Ganhei de Tânia Cândido, Maria Jussara Alves, Márcia Vicente da Silva, Maria Telma dos Santos, Andréia Gama Rodrigues, Andréia Carvalhais Moura, Carla Lopes dos Santos. Na época, minhas queridas alunas da graduação. Então, um beijo muito, muito carinhoso para elas, para a Mafalda e para o Kino. Esta é a dica de hoje. Tudo a Mafalda. Um beijo e até a próxima dica.